Como eu falei anteriormente, se eu tivesse tomado essa direção ao invés daquela, por quê? Se eu tomei uma direção e as pessoas deixaram de me amar, se afastaram de mim, se eu tomei uma direção e as pessoas me criticaram, se eu tomei, eu falei algo e as pessoas me desvalorizaram, me atacaram, é melhor eu não tomar mais decisões. Então eu fico sempre preocupado com decisões que eu tomo, que posso fazer as outras pessoas chorarem, que posso fazer as pessoas ficarem tristes, muitas vezes porque tem algo lá no começo da vida que gravou aqui uma percepção de incômodos. E aí gera essa alteração, então para essa pessoa especificamente, de se sentir qual direção que eu tomo. Muitas vezes quem se culpa muito é muito indeciso, porque está sempre nessa relação de que se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado essa direção ao invés daquela, e aí eu fico numa repetição dessa mesma frustração.